Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília, o balanço da Operação Brasil Integrado. O Ministério da Justiça vai divulgar dados da operação realizada em 20 estados brasileiros no início do mês de outubro. Vamos acompanhar. ...de fronteira e do Nordeste. Como vocês sabem, no período que se seguiu a Copa do Mundo, nós começamos a utilizar o Centro de Comando e Controle dentro de um processo de integração de todo o país em política de segurança pública. O que nós entendemos é efetivamente o caminho para que nós possamos combater o crime organizado e a violência em todo o território nacional. Somente a junção das polícias e todas as forças que atuam na área de segurança pública, com a colaboração das forças armadas, que têm o papel constitucional de desenvolver atividades de segurança em regiões de fronteira, mas têm outras atividades de colaboração, como, por exemplo, controle de explosivos em todo o território nacional, é que nós vamos ter efetivamente uma política que possa ter uma grande eficácia no nosso país. Nós tivemos, logo após a Copa, uma primeira operação envolvendo todos os estados do Nordeste, que foi muito bem sucedida, conforme nós tivemos a oportunidade de relatar para toda a imprensa nos dias em que foram realizados. Em seguida, tivemos uma operação de remoção de presos para presídios federais, também acompanhada de maneira integrada por os estados do Nordeste. E agora nós ousamos um pouco mais. Nós fizemos uma ação integrada de dois dias, ainda uma ação piloto, a partir de centros de comando e controle que existem nos estados, envolvendo não só os estados do Nordeste, mas também envolvendo estados de fronteira. Então, portanto, estavam participando 20 estados brasileiros, muitos deles têm os centros de comando e controle da Copa do Mundo e todos os demais terão o ano que vem, quando nós conseguimos entregá-los a partir daquilo que já está, inclusive, previsto no orçamento da União. Bem, e eu quero, então, fazer uma rápida referência a esta operação. Como eu disse, esta operação envolveu 20 estados. Eu posso depois declinar os estados a vocês. Mas nós tivemos um total de 20.187 pessoas atuando nesta operação de maneira integrada. A partir da coordenação do Ministério da Justiça e de núcleos regionais de coordenação, replicando o exemplo que nós tivemos na Copa do Mundo, nós tivemos um efetivo de 20.187 pessoas participando desta operação durante dois dias. Nós planejamos as ações por dois dias. Então, estiveram participando as polícias civis e militares dos estados, os bombeiros dos estados, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as Forças Armadas, a Receita Federal do Brasil, o IBAMA e outros órgãos. E tivemos, então, um resultado muito interessante, em que pese o período curto da operação de apenas dois dias. Nós tivemos um total de 436 pessoas presas nesses dois dias. Tivemos uma apreensão em estradas de mais de 500 mil dólares, ou seja, dinheiro que estava sendo transportado em veículos. Tivemos veículos furtados ou roubados, recuperados, num total de 141. tivemos 4.826 quilos de maconha apreendidos e 161 quilos de cocaína apreendidos, 7,8 quilos de crack apreendidos, sendo que fizemos 1.545 barreiras policiais ao longo destes dias. Acabei de falar com todos os 20 estados, com exceção de Sergipe, que nós estamos com problema de conexão, eles não têm centro de comando de controle, então, aí, quando não se tem, se faz pela internet. E todos avaliaram como extremamente positivo os resultados desta integração. Inclusive, vários senhores secretários de Segurança Pública registraram que, nesses dias, houve um crescimento de uma sensação de segurança por força do efetivo policial mobilizado e por força da forma e da maneira com que esta operação foi feita. Nós teremos, no dia 12 de novembro, no Ministério da Justiça, um encontro, aquilo que nós costumamos chamar de debriefing, onde se fará uma avaliação de tudo aquilo que aconteceu em cada um dos estados, onde se apontará problemas, situações para serem corrigidas. E a nossa firme intenção, espero que seja possível, é ampliar esta operação ainda a este ano. Nós vamos verificar se existe a possibilidade, ainda este ano, de fazermos a primeira grande operação nacional integrada com todos os estados brasileiros até o final de dezembro deste ano. Acho que, desta forma, se rompe uma cultura de isolacionismo, se rompe uma cultura de não integração e nós começamos, então, a efetivamente produzir, na prática, no cotidiano, o modelo utilizado na Copa do Mundo com muito êxito. Entendemos que isto se ampliará a partir do momento em que a União tiver um papel ainda mais ativo na revaluação de políticas de segurança pública. É desejo da presidenta Dilma Rousseff que, até o final do ano, seja encaminhada uma proposta de emenda constitucional que coloque a União num papel mais ativo no plano da segurança pública, justamente para que possamos, em 2015, ou a partir de 2015, aproveitar os centros de comando e controle que já estão feitos, os centros de comando e controle que serão entregues aos estados no ano que vem, esta experiência de integração que começa na Copa e estamos desenvolvendo com estes projetos pilotos que denominamos Brasil Mais Integrado, de maneira que, no próximo meio de tempo, nós teremos algo que, repito, nunca aconteceu antes na história da segurança pública do Brasil. Políticas nacionais integradas, com estradas vigiadas, com estradas controladas nas suas respectivas fronteiras, com apreensão de drogas, fazendo-se um cerco às organizações criminosas que contem com organizações como a Receita Federal e outros que, muitas vezes, atuam isoladamente, mas que, dentro de uma planificação, permitirão o enfrentamento dos traficantes, o ataque, o asfixiamento das organizações criminosas e, obviamente, tendo como resultado a redução da violência e a redução da criminalidade no Brasil. Esse é o nosso firme desejo e, pelo que pude constatar de todos os estados, há uma plena convicção de que este é o melhor caminho que nós temos a seguir no âmbito das políticas nacionais de segurança pública. Basicamente, isto, não sei se o doutor Leandro, o doutor Andrei, a Regina, a Maria Alice quer acrescentar, a Maria Alice faz, a Regina faz uma observação importante, pelo seguinte, como nós já tínhamos noticiado desde o dia em que fizemos o balanço da Copa do Mundo, esses centros de comando e controle são utilizados para atividades ordinárias de segurança pública, portanto, operações como essa que estamos fazendo, em caráter experimental, mas também servem para certas atividades extraordinárias em que a segurança pública tem uma interface. Nós tivemos a utilização plena desses centros de comando e controle. Durante as eleições, o TSE esteve aqui presente acompanhando todo o trabalho eleitoral e o presidente do TSE, Dias Toffoli, inclusive, nos mandou um agradecimento pela integração que esses centros propiciaram durante o período da eleição e vamos estar utilizando neste próximo fim de semana, agora, esses centros de comando e controle para o Enem. Haverá um acompanhamento de toda a atividade de segurança pública do Enem para a segurança pública. Já estamos com policiais, já estão aqui, inclusive, já apostos para o desenvolvimento do Enem e das atividades de segurança pública. Portanto, repito, estes centros vão representar, do meu modo pessoal de entender e de toda a equipe que aqui está, numa mudança de padrão de atuação, como vem se apresentando desde o final da Copa até agora. Aberto aí a pergunta de vocês. O senhor falou da PEC. A ideia é enviar ao Congresso a sugestão ainda este ano? Ainda este ano. E seria uma resposta às críticas feitas pelo Aécio Neves durante a campanha de que a União tem se ausentado da ajuda aos Estados nesse combate à violência? Não, ela não é uma resposta, uma crítica, é uma constatação. Nós temos absoluta clareza, em primeiro lugar, que a segurança pública, hoje pela Constituição, ela é fundamentalmente uma competência, uma atribuição dos Estados. A União pela Constituição, o que ela tem que fazer em matéria de segurança pública? Manter a Polícia Federal, manter a Polícia Rodoviária Federal e, no plano das fronteiras, fazer a fiscalização, inclusive com a Polícia Federal e com as Forças Armadas. Essa é a nossa atuação. O que a presidência Dilma Rousseff quer é que nós possamos ter políticas nacionais de segurança pública com uma decorrência natural das atribuições à União. Hoje, por exemplo, se você desenvolver uma política nacional de segurança pública, nós temos que fazer pactuações, temos que fazer convênios, enquanto que, se nós tivéssemos a segurança pública no plano das chamadas competências concorrentes, em que todos podem intervir e atuar, nós poderíamos, sem suprimir autoridades, sem nenhum tipo de intervencionismo, desenvolver políticas nacionais nessa área, com uma atribuição normal da União. E, quando você cria o ambiente para isso, através de centros de comando e controle, nada mais correto que a União tenha o papel não de mandar, mas de coordenar e institucionalizar ações dessa natureza. Para que eu possa ter, por exemplo, um plano de fronteiras que não se limite aos 150 quilômetros do país, mas que eu possa ter planos de fronteiras que possam ampliar a fiscalização das estradas que, muitas vezes, levam a droga ou as armas para outros lugares. Ou seja, eu posso, através dessa ideia, estabelecer a fiscalização das fronteiras dos próprios estados de comum acordo. Eu lhes dou um exemplo interessante. Em Santa Catarina, onde dias atrás estive, por força de violência praticada por uma organização criminosa, nós deslocamos, como um acordo com o governador Colombo, a Força Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal elevaram o seu efetivo e estamos fazendo uma fiscalização ampla nas estradas. O resultado tem sido muito bom. Falava agora há pouco o secretário gruba muitas apreensões de drogas e de armas, porque estamos em conjunto. Agora, nós temos que fazer isso nacionalmente. A União tem que ter essa atribuição constitucional. É por isso que a presidente Dilma Rousseff, não como resposta a uma crítica eleitoral, mas como uma avaliação que decorre de tudo aquilo que nós temos feito ao longo do seu governo, acho que é correto mandar uma PEC para que a Constituição dê um maior protagonismo para a União na área de segurança pública. É esta a ideia que vai ser materializada nessa proposta. Como é que seria esse protagonismo? Porque as polícias militares e civis são de responsabilidade dos Estados. O que o Estado, o que o governo federal poderia fazer a partir de uma mudança na lei que não faz hoje? Apenas para ter claro. Você sabe que existem na Constituição Federal uma repartição de competências. Você tem as competências que são únicas da União, que são chamadas de privativas ou exclusivas da União. Tem as competências que são privativas e exclusivas dos Estados, privativas e exclusivas dos municípios. Mas você tem algumas competências comuns, que quando são também legislativas, são concorrentes. Ora, a União não pode, por exemplo, ter uma lei em segurança pública que invada competências estaduais e municipais, nem menos para estabelecer diretrizes. Vamos imaginar, por exemplo, eu cheguei a discutir muito isso com as polícias militares, que nós quiséssemos fazer uma diretriz normativa que unificasse o padrão de atuação de polícias militares, por exemplo, em distúrbios civis. Posso fazer isso? Não tenho competência para isso. Se a partir do momento que a União tiver uma competência para atuar nesta área, ela pode dizer, olha, diretrizes de atuação unificada. Eu não posso entrar em detalhes, mas eu posso estabelecer diretrizes. Posso estabelecer diretrizes para atuação em relação ao combate à violência, posso estabelecer diretrizes para investigação, eu posso estabelecer diretrizes para atividade pericial, eu posso ter um outro campo de atribuições legislativas, sem prejuízo das competências que você possa ter no plano material da atuação. Ou seja, onde a União não precisará, obviamente, ter nenhum tipo de risco jurídico quando ela vai atuar. Eu não posso, por exemplo, estabelecer certas regras que são de competência dos Estados, mas se todos estiverem juntos... ...com o Ministério da Educação, que estabelece uma política nacional e... Quando a competência é concorrente, é assim, eu posso estabelecer políticas nacionais vinculantes, enquanto diretrizes. Hoje eu não posso fazer isso. Então, na verdade, muitas vezes se cobra muito o papel da União sem dar um instrumento para que a União possa fazer. Muitos acham que o papel que a União deve ter é de repassador de dinheiro, está errado. É claro que a União tem que aportar recursos à segurança pública, mas não é só isso. Eu tenho que pegar as boas práticas no país e disseminá-las. Eu tenho que unificar certas atuações, porque se o crime organizado atua de maneira articulada, integrada, eu não posso ter as polícias estaduais atuando de maneira desarticulada, inclusive com a própria Polícia Federal, como se fossem corpos distintos que têm objetivos diferenciados. Eu tenho que ter todo mundo junto, dentro do mesmo plano, dentro da mesma ação. Claro, eu não posso desrespeitar a autonomia de cada ente, mas do ponto de vista do combate ao crime organizado, a violência, eu tenho que ter planos nacionais em que eu tenha uniformidade de atuação, planejamento e gestão unificada. A prova disso é o que nós estamos fazendo agora. Ou seja, esse tipo de ação integrada, que está sendo feita ainda em caráter experimental, vamos ser sinceros, já mostra êxitos impressionantes. Agora, quando você colocar isso como uma atividade cotidiana, o Brasil passa a ter uma nova dimensão na área de segurança pública. Não que você vá resolver todos os problemas, não é isso, ninguém tem uma vara de condão para resolver, mas você dá um instrumental para resolver. Você cria as condições efetivas e a solução. Ministro, aqui atrás, Bernardo do Estadão, aproveitando para tratar de um outro assunto, o presidente do Supremo disse hoje que o compartilhamento de informações da delação premiada do Paulo Roberto Costa só seria possível depois que o Supremo recebesse a denúncia. Ou seja, aquele pedido do Congresso e da presidente Dilma de receber as informações poderia levar bastante tempo porque tem que terminar a investigação, o Ministério Público tem que oferecer a denúncia, o STF tem que analisar para depois aceitar e abrir a ação penal. Você acha que o governo fica de mãos atadas para tomar medidas sem ter essas informações por tanto tempo? Veja, não me cabe fazer juízo de valor sobre decisões do Poder Judiciário. Eu subscrevi, inclusive, o pedido ao ministro Teori Zavascki para que pudéssemos ter acesso às informações da delação premiada. E sua excelência, usando fundamentação jurídica, indeferiu o pedido. A mim, obviamente, cabia manifestar o desejo e o interesse de que o governo pudesse ter acesso a essa delação premiada para que pudesse promover as medidas de apuração e averiguação que são próprias do mundo administrativo. Mas cabe ao Supremo, na forma da lei, decidir. E, se assim decidiu, tem que ser respeitado. Eu não ouvi, viu? Boa tarde, ministro Gabriel do G1. Tem algum destaque nessa ação integrada? Algum Estado com alguma atuação mais relevante? Veja, há muita variação de Estado para Estado. Nós sentimos isso aqui agora. Há alguns Estados que tiveram um desempenho maior, outros desempenho menor, mas isso também é relativo. Por exemplo, pegue um Estado como Santa Catarina, que já está havendo uma ação integrada lá nesses dias. É natural que o número de apreensões caia, porque já estão sendo feitas fora desta operação. Em alguns outros Estados, me parece claro que nós vamos ter que aperfeiçoar a integração das forças locais. Em alguns, está azeitadíssimo. Outros que entram pela primeira vez agora, porque, vejam, nós já fizemos as operações da Copa com os 12 Estados que têm Centros de Comando e Controle. Depois, nós ampliamos para fazer esta operação com os Estados do Nordeste, alguns dos quais não foram sede da Copa do Mundo. Então, entrou Paraíba, entrou Sergipe, entrou vários Estados que não tinham isso. E agora estamos pegando outros Estados, como Maranhão, Piauí, Piauí já estavam. Maranhão, etc. Maranhão também já estava no outro. Pegando o Estado de Santa Catarina, por exemplo, que não estava, Amapá, Roraima, Rondônia. Esses Estados, efetivamente, não tinham participado de nenhuma operação. Então, é claro que você, quando faz projetos pilotos dessa natureza, você vai detectando problemas e vai corrigindo. Então, houve alguns casos, por exemplo, que unidades do Exército não tinham recebido a orientação para atuar na parte de fiscalização de explosivos. Nós vamos verificar o que aconteceu. Então, tem uma série de questões que nós temos que fazer ajustes. Por isso, nós fazemos o debriefing, o encontro, no dia 12 de novembro, para avaliar. E, nessa data, nós vamos projetar a possibilidade de fazermos ainda este ano, gostaria de fazer ainda este ano, não sei se será possível, mas gostaria de fazer ainda este ano uma operação nacional envolvendo todos os Estados brasileiros. Já temos aí previsto, em Goiás, o Centro de Comando e Controle para ser inaugurado este ano. Goiás já tinha solicitado esta verba e nós, mesmo fora da Copa do Mundo, a Senasp, já tinha repassado os recursos. O governador Marconi Perillo nos informou que está em condições de já desfazer a inauguração. A partir de 2021, nós vamos verificar isso. Então, você vai incorporando situações. É claro que, ainda, o período de operações é pequeno, dois dias, três dias. Alguns já falavam, alguns já estavam. Precisamos ampliar os dias. Claro, vamos ouvir todo mundo. Mas, objetivamente, você está fazendo projetos experimentais que, em breve, virarão rotina. Claro, pelo menos esse é o nosso desejo. E, evidentemente, acredito que, quando todos os Estados estiverem o Centro de Comando e Controle, em 2016, por exemplo, se nós mantivermos esta política, e não há por que não mantê-la, nós teremos já uma nova realidade de segurança pública no país. Mas tem que ressaltar que a metodologia foi perfeita em todos. É, a metodologia, o padrão utilizado foi uniforme em todos. Quando vocês pretendem mandar a PEC? Ainda este ano? Ainda este ano. E, outra coisa, falando em competência, o Pará está vivendo uma situação meio complexa, nove pessoas mortas numa única noite. Eu sei que não é competência da PEC, mas tem alguma forma do governo federal ajudar a colaborar com o Estado, já que é crime de polícia? Veja, você me exemplifica uma das situações que nós queremos exatamente ter uma integração maior. A competência, ela é estadual. A PF está acompanhando o caso. A Secretaria Nacional de Segurança Pública já entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Pará, oferecendo o apoio que se avaliar como necessário. Até agora, nós não fomos em estados a nenhuma outra situação. Mas a PF está colaborando, está ajudando naquilo que for solicitar. Ministro, eu queria detalhe do trabalho do final de semana do Enem, se vai ter um policial de cada Estado, como ocorreu na eleição. A Regina pode passar, vai ter um de cada Estado, mas aí você pode precisar daqui a pouquinho. Quer falar já, Regina? Então, fala já. Uma coisa nesse sentido, por favor. Bom, boa tarde a todas e todos. Similar ao que ocorreu nas eleições, nós teremos, sim, um ponto focal de cada Estado aqui, já devem estar todos os servidores aqui. E nos Estados também, já existe um comitê organizado pelo próprio Ministério da Educação, o qual nós somente agregamos os policiais na área da Segurança Pública e teremos, sim, possibilidade de acompanhar por aqui, online, todo o desenvolvimento deste processo. O que vai ter de câmera? Tem como acompanhar o que de câmera? De prova? Todos os lugares onde nós tivermos câmeras instaladas e que for necessário. Nós não vamos dizer à senhora que vamos monitorar todo o tempo todas as câmeras, porque isso é impossível. Mas, aonde se fizer necessário, se busca de imediato a imagem e traz para o telão. Vou fazer uma observação, inclusive. Quando eu falo de utilização do Centro de Comando e Controle, eu falo de todos os equipamentos que nós doamos para os Estados, para a Copa. Então, por exemplo, foi utilizado nesta operação os imagiadores que são acoplados em helicópteros. Então, eles acompanham a imagem. Isso foi utilizado nesta operação, o que é uma coisa muito importante. Esses imagiadores, as pontas de observação elevadas, quando são necessários, tudo aquilo que nós doamos para a Copa. Então, agora, no Enem, por exemplo, esses imagiadores aéreos, que são acoplados em helicópteros, serão utilizados nos Estados que os têm, que são os 12 Estados das cidades-segues da Copa. Os outros Estados, nós queremos dotar esses equipamentos todos o ano que vem. Mas, voltando ao assunto da Lava Jato, já foram utilizados, quando foi levar as provas... Já foram utilizados na remessa das provas do Enem, já foram utilizados esses equipamentos. Voltando ao assunto da Lava Jato, sem acesso à delação, dificulta, por exemplo, a montagem do próximo governo, pelo que a gente sabe, tem vários parlamentares citados na delação, pessoas que, eventualmente, podem ser cotidadas a ocupar um cargo no governo. Como é que vocês vão... A PF vai checar esses nomes? Tem alguma forma de fazer algum cruzamento para evitar dor de cabeça? Veja, eu sobre montagem de governo não estou autorizado a falar, nem devo. Quem fala sobre montagem de governo é quem foi eleita o presidente da República. O que eu posso dizer é que aquilo que, eventualmente, esteja disponível e não submetido a sigilo, poderá ser informado pela Polícia Federal. Naturalmente, o que estiver submetido a sigilo, por evidência, não pode recair nenhuma informação. Tenho visto pela imprensa muitas afirmações, muitas informações. E a própria Polícia Federal, nos casos em que abrem inquéritos para apurar, deixa bem claro que são, inclusive, de eventuais vazamentos, porque nós não podemos, de maneira nenhuma, saber se os vazamentos existiram ou não existiram, se são invenções. Obviamente, quando eu falo de invenções, não do senhor jornalista, senhoras jornalistas, porque os senhores não inventam, mas de fontes que podem ter plantado informações incorretas. Então, seja como for, isto está sob averiguação. No que diz respeito, todavia, a que o governo possa ter, ser nutrido dessas informações, por óbvio que está sob sigilo, não existe essa possibilidade. Aqui, Isaac, da TV Band. Com o Congresso e o PMDB rebelados, vai ser difícil votar projetos de interesse do governo? Eu acredito que todo e qualquer projeto, ele recebe uma apreciação do Congresso Nacional a partir daquilo que os partidos acham corretos. O PMDB é um partido que, historicamente, é aliado a nós, é um partido que tem sido parceiro e, portanto, acho que é natural que, no mundo político, existam, muitas vezes, discussões, às vezes, até tensionamentos. Mas, no final, eu acho que a base do governo estará unificada e, até a oposição, vendo projetos que são do interesse da coletividade, poderá votar na defesa do interesse público a seu favor. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Sérgio Pastor, da Rádio Tupi. O senhor falou que a meta, em 2016, quer dizer, tem um objetivo de, até 2016, implantar em todos os estados, é isso? Isso. Com relação às Olimpíadas, no Rio de Janeiro, tem alguma ligação, tem já algum plano relacionado com as Olimpíadas e esse projeto? Boa pergunta. Tem. Tem, é natural. Nós temos, já há algum tempo, da mesma forma que fizemos com a Copa do Mundo, discutindo o plano de segurança das Olimpíadas. Nós temos a Secretaria Especial de Segurança para Grandes e Eventos, comandada pelo doutor Andrei, que continua investido nessas funções, e onde nós estamos, já há algum tempo, discutindo com o Estado do Rio de Janeiro, com o Ministério dos Esportes, com os órgãos a que cabe organizar as Olimpíadas e esse plano. Isso está passando pelo mesmo processo de elaboração, de maturação e execução igual da Copa do Mundo. É óbvio que muitos dos equipamentos que foram já doados para o Rio de Janeiro, para a Copa, serão utilizados agora nas Olimpíadas. São situações que se cruzam. Nós já, inclusive, utilizamos este Centro de Comando e Controle e outros para eventos das Olimpíadas. Foi o campeonato de vela, não é? O teste de vela. O teste de vela que foi realizado no Rio de Janeiro. Ele foi acompanhado deste Centro de Comando e Controle e do Centro Nacional de Comando e Controle do Rio de Janeiro. Tem cinco capitais que permanecem. É, tem cinco capitais que permanecem também com os Jogos das Olimpíadas. O que é importante, de futebol, o que é importante observar também é que esses Centros atuarão também nas Olimpíadas. Esses Centros terão uma função fundamental na área de atuar na segurança pública, com políticas ordinárias, que são esses projetos que estamos fazendo, e projetos extraordinários, como as Olimpíadas e como outros, como o Enem, como foram as eleições. O que mais? Pois não. É Cristiano do Valor. Ministro, a presidente falou muito na campanha, que o senhor está repetindo, de expandir esses Centros de Comando e Controle para outros estados. Mas isso já foi inserido no orçamento de 2015? Já. Já está na proposta do orçamento de 2015. O restante dos centros completam todos os estados? Já. Qual é o valor do orçamento? Agora, você tem o valor de todos os centros? Eu posso passar depois o valor exato. O que você tem que ter claro é o seguinte, os centros que são feitos agora, eles têm uma dimensão que responde a todas as necessidades do Estado. Ele é um pouquinho mais barato do que aqueles que nós fizemos para a Copa do Mundo, mas tem o mesmo equipamento, a mesma situação. Entre manutenção e... Quanto dá tudo? 115 mil, não é isso? Entre manutenção e tudo. Agora, vamos lembrar o seguinte, o governo federal repassa os equipamentos, repassa a tecnologia, repassa, faz o treinamento necessário. E o Estado constrói o prédio quando ele não tem. É o mesmo acordo que fizemos na Copa do Mundo. Ou seja, o Estado entra com o prédio e nós entramos com o equipamento. Houve a criação de uma comissão entre secretarias... É, lembra bem o doutor André e a doutora Regina. Milhões. Houve já a criação de representantes, de órgãos, colegiados de representantes das regiões para que isso possa ser feito e elaborado. Cada um do espaço já analisado, verifica se ele é compatível, se não é. Um dos grandes problemas que nós tivemos na Copa do Mundo foi exatamente esse, porque, muitas vezes, os Estados ofereciam espaços que não eram compatíveis nem adequados. Então, você tem que ter... vai lá, analisa, verifica. Tudo isso vai ser encaminhado dentro do mesmo padrão que seguiu-se na Copa. Todos estejam... o ideal seria que até o final de 2015 estejam todos funcionando. Pode haver atrasos, eventualmente, se a licitação atrasar, aquelas problemas habituais da vida administrativa. Mas a nossa meta é essa. Se não conseguirmos até o final de 2015, até o início de 2016, seguramente. Certo? Senhores, muito obrigado, então. Até a próxima. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. . . . . Legenda Adriana Zanotto